Eu sonho com você a passear comigo de nozás Ai, como é bom sonhar, gostava disso foi realidade Eu amo, eu amo, você como eu nunca amei ninguém Eu valorizo, valorizar e para sempre Na longa caminhar, da vida a dois Podes ter a sentir, eu quero muito Amar é tão bom quando é você Não sei nem modir essa distanção Baby, let me be No love and don't, da-da-da-da-da-dia Mas you are mine, baby, baby, baby Amar é tão bom quando é você Não sei nem modir essa distanção Baby, let me be Cause you are mine, baby, baby, baby Amar é tão bom quando é você Não sei nem modir essa distanção Baby, let me be Não sei nem modir essa distanção Baby, let me be Não sei nem modir essa distanção Amar é tão bom